E se eles tenta entrar, a quebrada pega fogo Se eles tenta entrar, a quebrada pega fogo O fundão é foda e os cara é chumbo grosso O fundão é foda, foda, foda Vou te furar todo Mas eu tô louco, tô baile, tô louco, tô baile É a família fundão, é o bonde do Guaianazes Tô louco, tô baile, tô louco, tô baile É a família fundão, é o bonde do Guaianazes O Guaianazes mandou avisar, pra nós preparar o bonde Se equipar no arsenal, que arma nós tem de monte De colete, tô cani, partindo que nem foguete Se X9 cago eita, nós arranca a língua dele Nosso bonde não tem erro, se é polvinho não complica Se eles tenta entrar, corto eles na maquita Invejoso perde a linha, porque nós passa de nave Usando os melhores kit, curtindo os melhores baile Tô fechado, Guaianazes, tambor e meu mano toco É a família fundão, e os cara é chumbo grosso Se eles tenta entrar, a quebrada pega fogo E eles tenta entrar, a quebrada pega fogo O fundão é foda, e os cara é chumbo grosso Filho Holanda é foda, e os cara é chumbo grosso Vou te furar todo Mas eu tô louco, tô baile, tô louco, tô baile É a família fundão, é o bonde do Guaianazes O Guaianazes mandou avisar, pra nós preparar o bonde Se equipar no arsenal, que arma nós tem de um monte E colete, tô cani, partindo que nem foguete Se x9 cago eita, nós arranca a língua dele Nosso bonde não tem erro, se é polvinho não complica Se eles tenta entrar, corto eles na maquita Invejoso perde a linha, porque nós passa de nave Usando os melhores kit, curtindo os melhores baile Tô fechado, Guaianazes, tambor e meu mano topo É a família fundão, e os cara é chumbo grosso E eles tenta entrar, a quebrada pega fogo E eles tenta entrar, a quebrada pega fogo O fundão é foda, e os cara é chumbo grosso DJ Bruno é foda, e ele é chumbo grosso